E aí, galerinha, hoje vamos falar um pouquinho do nosso BNB aí, né, nativo da Binance, mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, você deixar o seu like, seu comentário, se você gostar do vídeo aí. E nós temos que aprender, galera, a olhar para vários objetivos, né, a gente, tipo assim, não ficar ali investindo todos os nossos ovos em uma cestinha só. Então, o que acontece? A maioria das vezes a gente fala muito aí sobre Shiba Inu, sobre Baby Dogecoin, sobre Meme Coins, né, e às vezes as pessoas esquecem, né, porque na verdade eu acabo que sou forçado a falar mais sobre aquilo que vocês querem escutar, mas vocês deixam passar batido ali, né, digamos ali, criptomoedas como o BNB, né, e se você parar aqui para fazer uma análise a respeito do BNB, e eu gosto muito de vir aqui primeiro olhar a capitalização de mercado, é claro que o mercado entrou em um período de baixas idas de final 10, desde o final do ano passado para cá, mas você vê aí na data do dia 24 de fevereiro, tá, o BNB tendo uma capitalização de mercado aí de 59 bilhões, tá, mas o BNB já bateu mais de 100 milhões aí de capitalização de mercado, se você for pegar e observar, ó, 101 bilhões de capitalização de mercado aqui, no dia 8 de dezembro, você tem aqui 104 bilhões, tá, de capitalização de mercado no dia 29 de novembro, né, Então o que que acontece? Você tem o BNB hoje, tá, muito descontado, com um preço, digamos ali, muito liquidado, tá, sendo cotado a 368 dólares e 25 centavos. Você tem aí o BNB, fornecimento dele hoje, tá, em 165 milhões e 116 mil 761, né, disponível aí no mercado. Aí o que que acontece? Você tem algo que é ligado a maior, digamos ali, corretora de criptomoedas do mercado, tá, que é a Binance. Hoje você vê ali o volume de negociação nas últimas 24 horas aí da Binance, e olha só, galera, olha isso aqui, não é isso que vocês estão enganados, vocês não estão enganados, olha a diferença, tá, a diferença da Binance para a segunda colocada aqui, que é a Coinbase. Então é aquele negócio, galera, nas últimas 24 horas, volume de negociações da Binance foi de 20, cara, pasmem, 20 bilhões, 718 milhões, 349 mil, 685 dólares, tá, volume aí de negociação da Binance nas últimas 24 horas. A sua segunda colocada ali, né, a segunda, a sua concorrente, que é a Coinbase, está ali com 4 bilhões, né, uma diferença aí de mais de 15 bilhões de volume de negociação. Aí você tem aqui, bora colocar aqui termos de procura, digamos assim, conhecimento, visitas, né, semanais, a Binance lidera aqui também com 29 milhões contra 3 milhões 168 mil aqui da Coinbase. Você tem hoje aqui, ela suportando aí, mais ou menos ali, 46, digamos ali, moedas fiduciárias, né. Então é aquele negócio, você tem que entender que essa cripto hoje, ela te oferece uma das maiores oportunidades, tá, e você analisar por aqui, você vem dar uma olhadinha aqui, tá, vem aqui, vê o preço do BNB, ó, tá, vê até onde o BNB já chegou, mesmo antes das últimas atualizações que nós tivemos e onde o BNB pode chegar. Vamos abrir aqui o gráfico do BNB dentro da Binance para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia do que estou falando para vocês. Olha só, ó, vamos pegar aqui o gráfico semanal, você vê aqui, ó, que o BNB, ele hoje, ele está em uma tendência de queda, certo? Ele está em uma tendência aqui de desvalorizar como todas as outras criptomoedas. Mas quando você pega aqui, olhando ali para o longo prazo, tá, você vê que o BNB ainda vai valorizar muito. Então, o BNB, ele veio para brigar, galera, tá, pelos primeiros lugares. Eu não vou nem falar aqui com o Bitcoin, mas eu vim falar aqui com o Ethereum, tá, que é outro concorrente fortíssimo, que não vai parar aqui nesses 2.698 dólares. Vitalik Button, todos os dias ali, ele dá nós na sua cabeça, ele trabalha ali fortemente, tá, em cima ali do desenvolvimento do Ethereum, da mesma forma aí o CISI. Eu não sei se vocês sabem, galera, tá, aí o próprio BNB aqui, ele tem o, digamos ali, a ferramenta de queima, alto queima, tá, um protocolo trimestral de BNB, né, queima, que foi essa última atualização que nós tivemos, que veio ali no mês 12. Olha só, na Binance, sistemas comprometidos com o desenvolvimento do ecossistema blockchain. Nos últimos anos, o ecossistema blockchain evoluiu de várias maneiras como resultado do feedback da comunidade. Seguindo os passos de muitos outros projetos apoiados pela comunidade, o BNB está em sua própria jornada evolutiva. Temos ouvido atentamente as comunidades Binance Smart Chain e BNB. Estamos orgulhosos em anunciar a implementação de um novo procedimento BNB Alto Burning, né, de alto queima, com efeito imediato. O BNB é seu próprio ecossistema vivo que respira. Portanto, em alinhamento com os interesses da comunidade BSC e BNB, a Binance está anunciando hoje a implementação de um novo procedimento BNB Alto Burning. O recém introduzido BNB Alto Burning foi projetado para construir ainda mais um ecossistema blockchain saudável junto com as comunidades BSC e BNB. E o que é o BNB? BNB, galera, ele é o token nativo que abastece as transações lá na rede Binance Smart Chain. Ele é como se fosse o Ethereum lá na rede Ethereum, né, o ETH lá. Aqui, o semelhante é o gás lá no Ethereum, entendeu? O gás que você utiliza nas transações da rede Ethereum. O BNB também é necessário para participar da governança descentralizada na cadeia BSC. Tá? A Binance não controla nem opera o BSC. BSC e, portanto, BNB são suportados por uma comunidade de usuários, desenvolvedores, validadores e intelegantes. Além das taxas e uso de transações de on-chain, o BNB é comumente usado e aceito como forma de pagamento por muitas bolsas e negócios diferentes. A Binance é uma delas, mas não determina e não pode ditar quem pode adquirir o BNB ou formas como o BNB é usado. Você pode ver outros aplicativos não relacionados a Binance que usam e suportam ali o BNB. Então, aquele negócio, galera, o CZ, ele é dono da maior corretora de criptomoedas do mundo, né, que é a Binance. E você tem aqui o BNB que é ligado aí a Binance e que está passando por diversas atualizações e implementações nos últimos tempos e hoje está aí sendo muito oferecido com um desconto, uma liquidação gigantesca aí, né, tipo assim, uma oferta de liquidação. Ele está aí hoje com 368 dólares. Vai cair? Sim, tem a oportunidade de cair bem mais por conta do atual, digamos ali, o atual panorama do mercado. Mas para os próximos anos, eu vejo o BNB subindo bastante e se brincar, vindo brigar aqui junto com o Ethereum. Esse é o meu ponto de vista, tem tudo para brigar com o Ethereum. Hoje a capitalização de mercado aí do BNB está em 60 bilhões, tá? 60 bilhões contra 79 bilhões ali do Tether. Então imagine só o espaço que ele ainda tem que crescer, tem para crescer aí, para vir poder brigar aqui com o Ethereum. Então, quando ele crescer, ele fizer esse crescimento todo para alcançar o Ethereum, a galera que for pegando aí o BNB ao longo dessa, digamos, jornada toda que o BNB vai ter que percorrer para chegar no Ethereum, vai pegando bastante valorização. É claro, não dá para ficar milionário, mas dá para fazer ali um aumento de capital considerável, né? Segundo a minha opinião. Então é aquele negócio, galera, a gente ficar de olho em criptos ali, que são promissoras, tá? Criptos de grandes corretoras, tá? Porque assim nós acabamos por diminuir o risco de perder o nosso dinheirinho, o nosso suado dinheirinho. Então essa é uma das que eu separo na minha carteira, BNB, porque eu uso o BNB também para várias transações e sempre tem um pouco de BNB na carteira para transações ali e outras para investimento também a longo prazo. E lembrando que jamais eu vou fazer um vídeo para você falando curto prazo, eu não trato sobre curto prazo. Minhas opiniões são todas para longo prazo, tá? São todas para anos, desde o meu primeiro vídeo que eu fiz lá, tá? Até esse vídeo aqui, todos eu falo, galera, eu penso daqui a 2, 3, 4, 5 anos, entendeu? Médio, longo prazo, eu não penso para amanhã, depois de amanhã, não tem como mudar essa história. Só se você jogar na Mega Sena lá e ganhar, né? Aí você muda no curto prazo. Mas eu observo essas aqui, BNB, Ethereum, o próprio Cake, XRP, Cardano, tá? Todas essas aqui eu venho observando para ver onde chegarão aí, tá? No longo prazo e vejo como oportunidades, beleza, galera? Então aquele negócio, fica de olho aí, tá? Porque às vezes vocês deixam passar por bobeira, vocês deixam passar grandes oportunidades porque vocês só querem se for multiplicado por mil, por um milhão, e às vezes vocês esquecem que de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Deixo pra vocês, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo.